Bom dia meus amigos aqui do Facebook. Gostaria de falar de um assunto sério que está acontecendo aí nas redes sociais depois das eleições em relação aos comentários infelizes ou brincadeiras sobre os nordestinos. Se é sério, se é brincadeira, eu pediria as pessoas para ter um pouco de mais moderação e mais respeito com os nordestinos. Nós temos grandes poetas, grandes artistas, grandes músicos, grandes cantores, grandes humoristas. Não precisa nem dizer, vocês já sabem. E o Nordeste faz parte do Brasil. E as eleições aconteceram, eu sei que essa foi mais atípica que as outras a nível de rivalidade, mas eu acho que não devemos fazer isso. São todos brasileiros. Eu não sou eleitor do Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro. Eleito pela grande maioria. Mas não é por isso que eu votei as pessoas como inimigo. As pessoas que votaram nele, eu não votei como inimigo. Não é meu inimigo, são brasileiros, nós somos irmãos. Nós queremos o bem do país. Então, meus amigos, vamos parar com essa brincadeira, vamos parar com essa coisa de tentar dividir o Brasil. Isso é sério, porque isso passa em todas as redes sociais. Tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que ficam com raiva, tem pessoas que se revoltam. E eu estou só dando o alerta. Eu sou um cearense nordestino com muito orgulho. Eu gostaria que vocês pensassem bastante, refletissem, para que isso não tome dimensões maiores. Um grande abraço. Tenha um bom dia. Que Deus abençoe a todos nós, brasileiros. Um grande abraço. Vamos lá.